Que apê, combatentes! E aí, guerreiros e guerreiras da segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012. Temos esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias pros profissionais de segurança. Pô, e é isso mesmo que vocês viram no título. Esse é absurdo, né? Os guerreiros de escolta armada aí fizeram uma apreensão numa biqueira. Parece que deram um enquadro lá e tomaram as drogas dos Noia lá e entregaram na delegacia ou chamaram a polícia, né? Eles enquadravam a matéria, a gente não tem muitas informações, mas deram um enquadro lá, chamaram a viatura. Vai ter o áudio do policial, vou colocar aí o áudio do policial falando o que os guerreiros fizeram. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu decidi fazer até por questões de orientação, tá? Primeiro vamos escutar o áudio aí do suposto policial. Eu acho que tem matéria também, eu vou ver se eu achar o print. Se eu achar o link da matéria, eu coloco na descrição. Se não tiver, é porque eu não achei a matéria. Se tiver na descrição, o link que vocês conferem aí, é porque eu consegui achar a matéria aí pra colocar pra vocês, beleza? Vamos ver aí, vamos ouvir o áudio juntos. Meu, dá só uma olhada no que os vigias fizeram. Foram fazer a porra da procisa lá pro lado de... de onde foi? Lá pro lado de Mauá. Os caras não aguentaram os moleques da boca lá e não cataram a droga dos moleques? Agora eles não vai parar. Os vigias que foram pro lado, ela tem que ficar ciente, hein, meu? Tem que ficar ciente que os caras não vão perdoar, não. Vão dar tiro. Bom, aí é o áudio do policial surpreso, né, meio indignado com a situação. Vai a orientação. Pessoal, primeiro, vamos lá. Crime em flagrante delito. Qualquer um do povo que presenciar um flagrante delito pode agir, pode dar uma voz de prisão, certo? A segurança pública, as autoridades públicas, as polícias devem fazer. É obrigação delas. Se elas não fizeram, elas estão prevaricando. Porém, pessoal, poder, poder, qualquer um do povo pode, não quer dizer que você tem que fazer. Meu, se você é vigilante patrimonial, de escolta armada, SPP, transporte de valores, você tá vendo a porcaria de uma biqueira, de um tráfico de drogas, né, de qualquer outro BOzinho pequeno aí, não que seja pequeno o tráfico de drogas, né, que não esteja ameaçando a vida de ninguém, meu, não vai se envolver, cara. Não vai se envolver, não vai arrumar pra sua cabeça. Liga o 90 e deixa que a polícia se vire, senão é trabalho nosso. Ó, eu vou falar por mim, eu, o que, que tipo de situação eu agiria, eu atuando na segurança privada, se eu visse, né, eu tô aqui fazendo ronda, né, e eu vi uma merda lá e onde eu agiria. Pô, se eu visse um cara batendo numa senhora, numa velhinha, batendo numa criança, né, cometendo um crime aí, um abuso sexual contra uma criança, algo do tipo, cara. Agora, meu, biqueira, velho, isso aí não é trabalho nosso, cara. A própria polícia militar, polícia civil, sabe onde estão todas as biqueiras no país aí, e você vai querer fazer um negócio desse, você vai prejudicar você, seu parceiro, sua empresa, e pôr outros parceiros em risco, tá, e colocar a vida de outros parceiros em risco, porque aí vai poder transitar uma outra viatura de escolta, aí que às vezes nem é, né, nem foi os cidadãos aí que fizeram essa besteira, e vão querer rechaçar em cima deles. Então, você vigilante de qualquer extensão, vigilante, você vigilante de qualquer extensão, escolta, transporte de valores, SPP, eventos, boate, meu, não inventa de fazer coisas que não são da sua alçada. A sua alçada é escoltar a carga do ponto A ao ponto B? Escolte a carga do ponto A ao ponto B. A sua missão é fazer a segurança da residência tal, do perímetro tal? Faça a segurança da residência do perímetro tal. Não invente moda, cara, não invente moda. Nós somos contratados para fazer segurança privada, segurança privada, de um local de trabalho, ou é para escoltar a carga, ou é para transportar o valor, ou é para fazer a segurança de determinada empresa, de determinado perímetro, ou é para fazer segurança de algum evento, ou é para fazer segurança de algum... Imagina você escoltando um VIP e você vai parar o VIP lá e passou na frente de uma biqueira, eu vou lá dar uma blitz na biqueira. Meu, não ponha a sua vida em risco, não ponha a vida do seu camarada de trabalho em risco, não ponha a vida dos outros camaradas que nem tem nada a ver com a situação e podem sofrer uma retaliação por causa disso, então não se envolva. Você presenciou um crime, presenciou uma ação criminosa, alguma coisa que está acontecendo, algo suspeito que você viu, diz que é um 9-0, passa as características e ponto final, ponto final. A não ser que é um crime que vai tirar a sua vida, ou vai fazer uma lesão contra você ou do seu parceiro, ou você está vendo algo que é muito hediondo, como eu falei, né? Você está vendo lá um camarada, vamos supor, você foi abastecer a viatura, o cara está agredindo uma criança, né? Está agredindo uma mulher lá, fisicamente lá, você está com uma faca, vai matar uma mulher, algo do tipo, né? Uma senhora, um idoso. Agora, meu, tirando essas hipóteses, assim, absurdas, né? Que é muito difícil de você presenciar isso no dia a dia de serviço, não existe, cara, possibilidade de você se envolver em demandas de segurança pública, como tráfico de drogas, biqueira, pequenos furtos. Meus furtos, meu, isso não é nosso trabalho. Então, se você é profissional de segurança, está entrando para a área agora, até mesmo antigo, está pensando em fazer uma besteira dessa, não invente moda. Saiu da sua alçada de trabalho, do perímetro do seu serviço, ou aquele serviço que não é seu, não invente moda. Ligue o 90. Ah, mas aí não vai resolver isso aqui. Isso não é problema nosso, tá? Não é problema nosso, beleza? Então, fica dado o recado aí, não se envolvam nessas pataquadas, beleza? Fato curioso, porém muito perigoso. Pessoal, confiram os links da descrição, instrutorolins.com, nossos cursos. Também tem nossa loja com nossas camisas personalizadas. Fico por aqui, sua vida é sua prioridade. Falou, fui!